Fala galera, beleza falando? É o Eric Gamer, seja bem-vindo a esse vídeo galera, dessa vez Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jackson, vamos aí com a garrafa e não dá mais pra nada na outra Nossa, eu já pensei que eu fiquei uma semana sem postar vídeo, mano, e um dia já pronto, mano Né? Tipo isso, o cara ficou um dia e já ficou desesperado aqui Não, mas na moral galera, é muito ruim, velho, na moral Eu já passei por isso, lembra quando eu fui me moldar? Nossa, o Jack ficou tipo uma semana sem internet Uma semana? Fiquei um mês, cara Não, ficou uma semana Não, umas duas semanas, umas duas semanas Pior foi uma vez que ele foi mal na escola e ficou tipo um mês de entrar no computador Dois Dois meses Cara, ele ficou dezembro e janeiro, velho, o cara voltou em fevereiro, nossa, cara Ah não, cara, eu fiquei novembro e dezembro, janeiro eu acho que eu voltei Ah, não lembro Enfim, eu fiquei muito tempo, já é Uau, o cara tem flash explosiva Uau, eu sou o cara que está no meio com muita gente Eu não estou no meio Então vem Tem gente brigando lá, só toma cuidado Cadê você? Estou aqui Você não corre não Estou vendo Já que eu tenho minha espada Ali, o cara encantou a espada também Tem dois Vai, vai, encanta, encanta que não tem ninguém vindo Vai Ai, chegou Ferrou, ferrou Sai de perto Sai de perto Ai, caraca, ele está com o Knockback? Não sei, mas Espera aí, estou com três corações e meio Maçã, maçã, maçã que tem aqui Maçã, maçã Comi pãozinho Aqui, pega, pega Opa, peitoral de ferro Opa Vai, 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 cadê? Lutropei ele do lado Ah, tá, tá, tô vendo, tô vendo Tem um cara de baixo Relaxa Cadê os outros? Vai encantar Vai encantar o negócio aqui? Não, 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 enquanto embaixo Aqui, Jack, pega Mas tem gente lá embaixo Esse é o problema Opa Deixa eu jogar a mesa de encantamento Jack, aqui pra você Um presentinho do Eric Uh, eu estou com o invitário cheio aqui Ô, Jack Oi Mais presentinho do Eric Ah, mais presentinho do Eric Ali Onde? Maldito Ah, vou pegar ele Tem o petróleo de diamante atrás ou você? Sério? Tem um cara aqui Matei Pega lá, pega lá Eu dropei ele lá atrás Tá, beleza Cadê, 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 cadê Ah, achei Mano, vou queimar esses itens pra gente não ficar pegando, velho Se tiver no vidro não queima Esse é o problema Queimou? Quer ver aqui, ó Vai Pronto E aí, mesa de encantamento, tá tudo bem? É, eu peguei a mesa de encantamento Então, desce Tem gente lá embaixo Tem maçã? Tenho duas Ah, minha carne Minha carne explodiu Toma, cara Eu tenho Cinco carnes Beleza Vem Vamo Pegou o mesmo encantamento, né? É, eu peguei Então coloca Cadê Aqui Legal, game Quebrável 3 Eu tenho outro arco? Tenho Nossa, velho Que zo... Potência 1 Infinidade Dropei as minhas flechas aí Ele deve estar embaixo O nosso amigo Caiu um negocinho É, possivelmente Mas, tipo Tem nós, ele E mais um Agora, onde tá esse um? Ele subiu Subiu? Então vamos subir Ele deu uma volta Pelo que eu vi Tem uns blocos ali De pedra Tá bom Cadê? Mano, eu não tô Eu não tô vendo ninguém, velho Nem ele Nem o último cara Vamos ver Tô olhando as ilhas aqui Achei! Achou? Cadê? E aí, parceiro? Eu vou morrer! Não, não morre, não Nossa, ganhei Ótimo, velho Tô subindo aqui Agora só falta nós Mas esse último, velho Só ver que esses itens aqui Ninguém vai usar, parceiro É isso aí Sabe o quê? Porque nós é um mito E também porque eu vi TNT É, exatamente Só que nem dois Aqueles itens ninguém usa Vou dropar uns itens aqui também Deixa eu comer uma carnezinha Até que eu já tô com vida completa mesmo Falta um Eita! Eu ouvi vidro Foi você? Aqui Esse lado Uma TNT aqui Vamos ver se ela é história Tô vendo o nick dele Ele tá aqui embaixo Ele tá embaixo Vai Cadê a entrada? Pega Eu crio uma Minha mãe, ela tá subindo Mãe, eu já vou Tá, eu já levo Minha mãe que é o carregador Não tem nem carregador mais Ele tá Ele tá meio ouro Ele tá do peitoral pra cima ouro Ele é meu? Ele tá da calça pra cima Ele tá com enderpeel Ah, não me vai Vou morrer Ah, mano Tomei muito dano, velho Ah, maldito Com a maçã, maçã Pega minhas maçãs ali do lado Ah, não tem Elas caíram Ele pegou pelo jeito Ah, maldito Ah, maldito Boa, moleque É isso que dá Matar meu amigo Vou até pegar Vou até pegar fogo aqui Nessa casa dele Esse é um cara, mano Galera, bora pra próxima Galera, bora, vamos ir Ó, mano Tenho o peitoral, velho Bom Eu vi com calça e espada Bom, já é alguma coisa, então É Eu tenho peitoral de iron Espada honrosa e calça de dima O resto tudo Esquece Então, tenho com capacete de couro Calça de couro E coisa de shine, velho Bota de shine Ah Caramba Outro diamante tá aqui, por favor É, não Tá bom Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Ah, não dá pra sair Eu quero sair Deixa eu sair, obrigado Não quero fazer no ponte ali, mano Não quero fazer Mano, tem uma ponte já feita do meu lado Pro meio? Não Não Pra ilha do cara Ah, velho, não ferra Matou o cara Que porra, mano O cara foi matar o outro Ele conseguiu matar Tudo bem Mas ele caiu no buraco Correndo void Ele fez uma diaquice? Meio Então o cara foi o dima aqui Não Jack Tô aqui, tô aqui Não, sai Tô com dois corações Ferrou Ai, ai, tá todo mundo aqui, velho Tão entrando no buraco, mano Cadê você? Só tô subindo, sobe Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não Eu caí na vinha Não Jack Não, tem um cara me seguindo Jack Eu caí, bateu um cara Cadê você? Vai, Jack, continua, amigo Cadê você? Eu morri Não Não, por que acontece isso só com meus amigos? Vai, puta da flecha Sobe lá, vai, vai Eu tenho que comer um pãozinho Eu não tô com muita vida Por que você por dentro? Por que com a gente? O que é? Petróleo de Dima Boa, cara, sobe, cara Mano O poder está em suas mãos Galera, manda os poderes para o Jack Jack, você é burro Mano, eu não toco Eu tava indo Que que eu não acho Acabaram as minhas pedras Eu tenho terra Eu tenho terra Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso, não, cara Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Parei que eu não me navio Você é burro, cara Tá caindo, mano Tem você e um cara lá de baixo, mano Ih, tem mais um Cadê esse um, velho? Eu vou procurar ele Tem o cara Ah, ele tá embaixo Muito fraco Pegando o item Tipo, é... Mano, eu só tenho repulsão O cara foi enfrentar um Fudima Sem peitoral, velho Então é a minha hora É, o cara morreu Só tem você e o cara lá de baixo Ai, meu Deus É o Fudima, não, né? Não desce Porque aí você tem vantagem Se ele não dá a subir Você tem repulsão, entendeu? Mano, deixa eu ver uma coisa Ah, não tem Que pena O que? Você até ajuda a lava? É Ele tá subindo Aí, ó Na sua frente, Jack Ah, beleza Deixa eu só encutar o arco aqui Que eu esqueci Você é burro Você esquece dessas coisas, mano Ele tá embaixo de você lá Eu vi o Nick Eu vi o Nick Ele vai entrar nesse lugar aí Tá com uma TNT? Bem, é... Ai, caraca Ele tá em cima Ele tá embaixo de você Uh, tá aqui uma TNT bem ali Uh, sobe mais um tiquinho Ele vai entrar Ele vai cair na vinha Ele entrou Entrou Ele tá dentro do negócio Entrou Tentar fazer o seguinte Ah, não tem Não tem buraco Mano, desce aí Ele tá embaixo de você, mano Ele quer subir Ele vai subir, Jack Se prepara Fica na beiradinha Na beiradinha Sai daí Você tá em desvantagem Opa, vinha Ele tá embaixo Corre Ah, tem como ação Corre Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu só tô com... Mano, você... Cara, mano Eu tô seu, véi Eu disse que podia, véi Eu vou tentar tacar em Enderpeel Mas eu fiquei com o coração em meio Eu morri Você caiu lá dentro, véi Mano, você pode cair Toca Enderpeel em qualquer lugar, véi Eu desespero, mano Galera, muitos, vamos Nossa, Jack, tô bem, mano É, eu tô... É mais ou menos Pelo menos vim com maçã dourada já É uma coisa boa Mano, peitoral de dima Bota de... É, airo Espada de airo Calça de ouro E cabeça de shine, mas... Beleza, agora... Agora os itens de boa que eu tenho Maçã dourada Capacete É isso que você tá vendo Tem alguém pra você É você, meu amigo Vem cá, meu parceiro Cheguei, cara Eu vou te ajudar Vem, meu amigo Aí, amigo Ó o outro querendo estragar a nossa amizade Dando fechada Eu tenho cinco Eu só queria ser feliz Te dá umas maçãs pra poder te ajudar E seu ângulo é muito bom pra atacar Enderpeel Então, por favor, não vai errar Ô, até rimou É, mano Um, segundo Me bugaram Eu fui pro meio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me bugaram Me bugaram Vou ficar aqui em cima Mano, é com você O cara vai pra ti Ah, moleque Sai daí, moleque O que você pensa que é Mano Mano Jack Quer fazer uma coisa, mano? Ah, quero Fazer uma coisa riscada, velho Não Você não vai fazer o que eu tô pensando É... Você já tá fazendo, né? É... Eu? Eu não Ah, tá Pensei que você ia estar Eu não vou, mano Pro meio de ponte Que nem você tá vendo Ah Ah, tá É que eu pensei que você ia de ponte pro meio Do jeito que eu tô vendo Meu Deus do céu Só agora que eu fui ver Se eu cair, você ganha, Jack É com você Tem um fudimão lá embaixo Vou ficar atacando TNT Não Que daí ele vai ver que eu tô chegando, velho Flecha Ah Eu tô aqui Tem um cara ali, velho Engraçadão Ah, vem aí Engraçadão Tá com o idade espio Fica com o meu TNT Será que você vai fazer o DC aí, mano? Você vai fazer o DC, não? Mano O Fudimão tá subindo aqui Pronto Meu Deus Jack, sei lá, mano. Volta pra mim, então. Vem pra mim. Não trava, hein, net. Sério, eu tô precisando de vir. Não, Jack, eu tô indo na tua net. Volta pra mim. Calma. A mira certa. Eu toquei Enderpeel. Toquei Enderpeel. Não, mentira. Que que você fez? Eu tô vivo. Eu tô... Eu toquei Enderpeel. Você não tá vivo. E pulei. Você não tá vivo. Eu vi uma satorada. Foi pro Void? Não, minha satorada, eu tô aqui em cima. Eu tava quase fudinho, mas se você quiser pé... Ah, deixa. Você também tá quase fudinho. Ah, se você quiser uma bota e um capacete, também tem ali. Que maçã dourada. Eita, passou. Passou, passou. Ele pegou, chegou, chegou. Calma, ele tá na torre. Eu tô travando. Calma. Calma, eu acho que ele te viu, mas... Ele tá aí embaixo. Ele tá chegando. Que era isso? Ah, mano. O Enderpeel, boca. Por que que eu não posso tocar Enderpeel, cara? Eu também quero saber o que é que esse mundo tem contra a minha. Eu tava lá no meio de fora. Não, porque aí eu tô... Perdi minhas maçãs douradas. Perdi a partida. Ferrou meu vídeo. Você ferrou meu vídeo, cara. Tá feliz? Você tá feliz? Não tá feliz, né? Na verdade, feliz ele tá, mas não continua. Mas ok. Você tá feliz? Então, engraçadão você. Esse cara aqui vai ganhar. Sabe por quê? Porque eu confio. O nome dele é JP, mano. JP, tá ligado, velho? JP, mano. Vai, JP. Confio em ti. Vai lá, JP. Tô mandando poucação pra JP. Eu vou ver, galera. Tá vindo um pouquinho, pouquinho. Vai, JP. 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 Bart Place. Bart Place. Bart Place. Galera, fazer o quê, mano? Perdemos. Começamos bem. Voltamos bem já. É, voltamos. Galera, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Claro, se não for inscrito, me insergue nas sociais, que é muito importante. Passa na canoinha. Se trocais, se são duas lojas muito feras. Se inscreve no canal do Jack, que é o segundo link. Ele tá rumo a 2K, galera. E eu tô rumo a 10K. Então, vamos que vamos. Tchau, Jack. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até aqui, até o próximo vídeo e tchau. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E galera, vamos divulgar o canal do Resende. Ele tá quase chegando a 8 milhões de inscritos. Então, bora divulgar. Vamos mostrar a força da DR, beleza? Hashtag é DR8M, galera. Então é isso. Valeu. Falou. E galera, falo. E... E... E...